Oi, bom dia pra você, eu sou a Priscila Mazenotti, chefe de reportagem da Rádio Nacional e a gente começa o dia hoje indo direto pra São Paulo, onde dois engenheiros foram presos numa operação articulada entre as polícias de Minas e de São Paulo. Esses engenheiros teriam emitido laudos atestando a segurança e permitindo as operações na barragem em Brumadinho, barragem essa que rompeu na última sexta-feira, deixando pelo menos 65 mortos e mais de 270 pessoas desaparecidas até o momento. A gente também tá com uma repórter, uma correspondente indo direto pra Brumadinho, que vai trazer pra gente as últimas informações sobre o trabalho dos bombeiros nesse quarto dia de buscas pós rompimento das barragens. Aqui em Brasília a gente continua, claro, acompanhando essa situação, mas do lado do governo, do lado das medidas que estão sendo tomadas pra apuração de responsabilidades e também pra investigação do que ocorreu de fato lá em Brumadinho. Rio de Janeiro acompanhando as ações da Vale do Rio Doce com relação também ao rompimento dessa barragem. A gente continua no Hospital Albert Einstein em São Paulo, nesse segundo dia, o dia seguinte, a cirurgia pra retirada da bolsa de colostomia do presidente Jair Bolsonaro. Bolsonaro, ele deve despachar essa semana ainda do hospital, mas hoje continua se recuperando dessa cirurgia que foi longa, viu? Durou cerca de sete horas, mas correu tudo bem. Enquanto isso, o general Hamilton Mourão é o presidente em exercício, presidente da República em exercício e hoje, daqui um pouquinho às nove horas, comanda uma reunião ministerial, a reunião ministerial semanal com os ministros lá no Palácio do Planalto. Quero fazer um convite pra você pra vir com a gente na nossa programação e também nos nossos jornais. A gente tem o Nacional Informa, de hora em hora, a gente tem ao meio-dia e às seis horas da tarde o Repórter Nacional. Esperamos você e queremos a sua companhia. Um bom dia a todos.